A torre de batata fritas com calabresa e queijo, que é sucesso nos restaurantes, agora na nossa casa. A estrela desse prato é ela, linguiça calabresa cozida e defumada saborata. A bichinha é saborosa e é perfeita. Eu cortei ela bem em cubinhos e fritei na própria gordura. Olha do jeito que ela sai, nem passei no papel toalha. Ela é perfeita e vai precisar dos amigos, batata frita e queijo. Agora pega aquela vasilha redonda que você tem em casa, porque ela vai servir de molde. No fundo, queijo mussarela. Em cima, nossa calabresa saborata cortadinha. Batata frita, mais uma camada queijo, mais cubinhos de calabresa, nossa saborata. Mais um pouco de batata e vamos repetir mais uma vez. Queijo, calabresa, 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 calabresa. Batata, vem, vem, batata. Cobre com queijo e fechou. Vamos para o micro-ondas? Eu botei aqui em casa coisa de um minutinho. Só para derreter o seu queijo. O queijo está derretido? Agora é a hora da verdade. Vamos lá. Vira. E agora? Vocês já viram, né? Funciona. Deu certo. Uma torre de batatas com todas as camadas definidas. Queijo, calabresa, batata, tudo misturado. Vai ser uma diversão para receber os seus amigos. Faz que é sucesso. Faz que é sucesso. Faz que é sucesso. Faz que é sucesso. Tchau.